Olá pessoal, o seguinte, no vídeo aqui de hoje, eu queria conversar um pouco com vocês e talvez dizer coisas que podem contribuir ou não, se você me ouviu aqui falar e achar, nossa Diogo, você só falou bobagem, tchau, enfim, sem problema também mas eu queria falar um pouco sobre a questão de, que eu vejo aí que tá, o pessoal tá comentando bastante sobre isso de novo na verdade é uma questão que sempre vai e vem, nunca some, sempre tem pessoas falando sobre isso, mas sempre acontece algum caso que faz o pessoal começar a falar disso mais alto de novo, que é a questão de quem pode ou não ser ator, digamos assim ou quem ou não deveria, falando aí acho que de forma mais correta talvez, quem deveria ou não ser chamado pra atuar em determinados lugares acho que a questão é essa, não é nem questão de quem pode ou não ser ator, porque falando disso primeiro, rapidinho só pra eu deixar clara a minha opinião sobre isso, em questão de quem pode ou não ser ator, cara, pra mim qualquer pessoa pode ser ator pra mim isso é ponto final na minha percepção, qualquer um pode ser ator, só precisa ter vontade e quando eu digo vontade, é uma vontade real, que move a pessoa não importa se a pessoa tem zero experiência ou tem mil dificuldades ali pra treinar a atuação ela tem que ter vontade, e ponto isso é uma questão até pedagógica muito forte em mim, assim sabe, porque eu já tive experiências na faculdade, não diretamente comigo mas eu já ouvi falar de professores e professoras que chegam pro aluno, só porque o aluno ali tá tendo mais dificuldade, a pessoa chega e fala então, você não serve pra ser ator e atriz o que eu acho um absurdo e ridículo então assim, cara qualquer um pode ser ator agora, isso é diferente de você né, pra uma novela, digamos assim e também é bom eu deixar claro aqui, gente, que eu não eu não me aprofundei em detalhes do que que aconteceu ou o que que levou o pessoal começar a falar disso de forma mais mais alta de novo eu não fui atrás também pra ver detalhes em que caso específico quem ali foi chamado, não sei o que eu só vi que o pessoal anda comentando mais sobre isso, então e eu tenho a minha opinião sobre isso, de certa forma então eu achei legal gravar que vai que contribui de alguma forma mas de novo, eu não sei detalhe específico nenhum de um caso aí que tá acontecendo, ou de casos, não sei que levaram ou levou as pessoas a voltarem a falar mais ou menos sobre isso mas então voltando aqui a linha que eu tava falando poder ou não ser ator que de novo, eu acho que qualquer um pode só precisa ter vontade é diferente de você selecionar uma pessoa específica pra fazer uma novela pelo número de seguidores que ela tem no Instagram ou TikTok sei lá, isso eu acho ridículo assim, eu acho feio mesmo, sabe usando uma palavra feio mesmo, sabe quase infantil mesmo porque cara, tem tanta gente que sonha em participar de uma novela e não tem um milhão de seguidores no Instagram então essa pessoa principalmente com os casos esse tipo de casos acontecendo cada vez mais a gente percebe, né cada vez mais tá acontecendo gente de pessoas, né influencers ou sei lá ser chamados pra fazer novelas eu tô falando novelas aqui mas olha pra qualquer outra coisa por número de seguidor que assim e só por número de seguidor daí que tá é só pelo número de seguidor nem se a pessoa realmente tem aquela vontade de fazer e quando eu digo vontade de atuar gente, não é vontade só pra ganhar dinheiro é vontade por querer atuar mesmo por paixão aquilo move a pessoa não é o dinheiro que vai mover a pessoa é a paixão de atuar mesmo, sabe claro que o dinheiro acaba sendo importante porque ficar enfim, né a gente precisa sobreviver mas eu acho que deu pra entender o que eu tô falando deu pra entender o que eu tô falando, né cara a pessoa que luta 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 ali tenta de tudo quanto é jeito se aprimora pra um dia conseguir realizar esse sonho de conseguir atuar em uma novela e só porque ela não tem um milhão de seguidores ela não vai conseguir isso isso eu acho ridículo isso eu acho ridículo simplesmente isso, sim e eu nem entrei em questão de DRT aqui né, a pessoa tem um DRT e só quem tem DRT vai ser chamado pra atuar tal eu não tô nem entrando nisso aqui eu tô querendo focar mais aqui na questão de chamar ator e atriz pra atuar só pelo número de seguidores deles e de novo vai que esse ator vai que esse influencer eu tô falando aqui influencer mas enfim que essa pessoa que tem milhões de seguidores aí ela realmente tem uma vontade de atuar é claro que ela pode ser atriz ou ator eu não tô falando que ela não pode o que não pode acontecer é escolherem essa pessoa só pelo número de seguidor tem que ser algo democrático tem que ser algo democrático nesse sentido sabe, faz ali uma seleção você pega essa pessoa que tem um dois mil trinta milhões de seguidores no Instagram sei lá se tem alguém com isso mas enfim, milhões de seguidores coloca ela num teste da mesma forma que aquele outro cara ali que tem quinhentos seguidores pronto faz o teste quem passar vai é isso nem essa questão de teste o assunto não é esse aqui especificamente mas nem essa questão de teste eu acho às vezes tão democrático mas enfim é mais democrático do que escolher a pessoa pelo número de seguidores é isso tá e só lembrando que eu nem entrei em questão de DRT aqui porque isso é já algo que eu acho que é mais polêmico ainda a pessoa só é ator quem tem DRT enfim eu não vou nem entrar nisso aqui mas em questão do que eu queria falar aqui eu acho que eu consegui passar aí a minha opinião enfim vocês concordam ou discordam disso e podem discordar, tá enfim só queria compartilhar aqui com vocês e aí e aí